Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, Night City e Alanios aqui com vocês. Exatamente, eu estou aqui com o meu querido Alanios Steampunk, porque nós temos que comentar aí, rapaz, de Cyberpunk 2077, exatamente. Começaram aí a sair as notas do jogo, o embargo de análises caiu nesta segunda-feira, e nós vamos mostrar aqui pra vocês as notas que o jogo vem recebendo e tecer alguns comentários aqui sobre algumas análises que a gente viu, entendeu? O que a galera está achando e tudo mais, pra que vocês saibam o que esperar também e saber se esse hype é real, galera. Mas antes de continuar, vocês já sabem o procedimento aí, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site, camelo.net, a nossa plataforma hoje de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Pra gente poder começar aqui, cara, eu vou trocar a nossa perspectiva de tela, onde nós estamos aqui no site Metacritic, que normalmente ali a gente tem as análises registradas ali dos grandes sites, né, dos grandes veículos que recebem os jogos antecipadamente. E aqui, cara, nós já podemos ver que o Cyberpunk, até o presente momento, porque isso daqui vai atualizando, nós temos até o momento aqui, ó, 43 críticas registradas de sites aí que receberam o jogo antecipadamente, totalizando uma nota de 91, rapaz, no Metacritic aí, de 10. O que é uma nota muito boa pra esse jogo, né, Alanios? Nossa, sem dúvida. Um jogo bem esperado, né, como eu já comentei algumas vezes, eu tava aí meio com o pé atrás aí, porque eles estavam prometendo muita coisa. Mas esse 91 mostra que, de certa forma, eles estão cumprindo aquilo que eles prometeram. Isso daí, logo de cara, é muito bom, né? Pois é, cara. Então, assim, a gente pode ver aqui, ó, algumas notas registradas de alguns sites, ó. Alguns aqui a gente nem conhece, nunca ouvimos falar, mas estão aqui. Primeiro Station com nota 100, né, tipo, no caso eles deram a nota máxima, PC Games, God is a Geek, The Digital Fix, a IGN do Japão também aqui aparecendo, Windows Central, entendeu, ó, VG247, que é um site que a gente fez notícia dele aqui recentemente, VGC, Games Raider, também que é um site muito conhecido aí. Então, assim, a maioria das notas aqui 100, e logo em seguida aqui a gente já começa com um pouco de queda, né, notas aí 98, 95 e tal, que não são notas também ruins, são notas ótimas pra esse jogo, entendeu? E de acordo com o que tava sendo mostrado aqui no Metacritic, pouquíssimas notas foram muito abaixo disso daqui, 9 e tudo mais, entendeu? Se a gente chegar mais embaixo aqui, ó, vamos lá. A gente tem aqui o Gamespot, que é um site bastante conhecido, dando nota 7 pro jogo, e esse Gamesbit também, que eu nunca ouvi falar desse site, dando uma nota 6. Tem o PC Gamer aqui também, que deu 78, o Trusted Reviews aqui, entre outros sites que deram 8, 8.5, então as notas estão variando até o momento, né, a média tá sendo aí 8,5 pra 100, entendeu? Porque muitos sites deram 100 aí pro jogo. A gente tem a Eurogamer da Itália aqui também, que é um site bastante conhecido, Game Informer aqui deu 9 também, a IGN americana deu 9. Então assim, grande site já postando aí as suas notas, entendeu? E a gente separou aqui algumas análises pra poder mostrar pra vocês aqui, alguns comentários bem breves, entendeu? O primeiro deles aqui, ó, é a nota da IGN americana que a gente acabou de passar, eles deram nota 9 aqui, entendeu? E aqui eles tão falando, né, Alanios, que o Cyberpunk, ele nos coloca em uma cidade belíssima, densa, e que tem um alto nível de flexibilidade aí pra nossas escolhas, pra gente poder seguir o nosso próprio caminho ali. Ou seja, uma coisa interessante disso daí, é que os jogadores que forem pôr as mãos no game ali, né, desfrutar e tudo mais, não vão seguir o mesmo caminho feliz. Cada um ali, com as suas escolhas, vão ter ramificações diferentes. A gente até conversou sobre isso daqui em vídeos anteriores que a gente fez sobre o Cyberpunk, né? Então eles deram nota 9 e Amazing, que é fantástico, né? E aqui, ó, nós temos o review do The Enemy, que é o site brasileiro aí, ó. Eles comentam aqui, ó, estilo, atitude e uma das experiências mais imersivas da geração. Bem-vindo à Night City. E eles deram, cara, a nota aqui do editor, ó, eles deram nota 5 pro jogo, entendeu? Nota máxima pra parada. Aí seguindo mais adiante aqui, nós temos aqui a galera do Eurogamer, entendeu? Eles colocam aqui os prós e contras. E quando eu pesquisei lá no Google, eles estavam com nota 4 de 5, se eu não me engano. Aí tá aqui, ó, os prós. Visualmente arrebatador, narrativa envolvente, temos influência no desenrolar do jogo, vários finais possíveis, dá vontade de continuar a jogar. Aí os contras, ó. Débil introdução, parece que a introdução do jogo ali não é tão legal assim. Missões mal estruturadas, vários bugs e gunfights problemáticas, né? Que no caso ali é os embates com arma de fogo. Aqui a gente tem o Game Reactor, que deu nota 7 pro game, entendeu? De Portugal, ó. Produção de topo. Johnny Silverhand é excelente, Night City está cheio de vida, diálogos e argumentos de grande qualidade e boas mecânicas de tiroteio. Aí os contras, ó. Está cheio de problemas técnicos, alguns deles inaceitáveis para um jogo no mercado. Essas daqui são algumas das análises que nós temos, que separamos aqui pra poder mostrar pra vocês alguns comentários que o pessoal tem feito. E aqui no Metacritic, a gente tem um geralzão de tudo, né? Do que o pessoal tem falado. Como a gente disse, são 43 críticas até o momento. Se eu atualizar aqui, ó. Continuamos com 43, mas esse número, por exemplo, até amanhã, ele deve mudar. Porque devem ter outras críticas registradas. Então não tomem esse valor de 91 aqui como valor final, entendeu? Isso daqui é até o presente momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, 3h31 da tarde. E agora, fazendo alguns comentários aqui com relação ao que muitos têm falado do Cyberpunk, né? O jogo, a gente sabe que ele é uma proposta bem ambiciosa. É um jogo de mundo aberto. Então é esperado que ele tenha problemas. Inclusive, o nosso querido amigo Aleptects do Combo Infinito, eles postaram um vídeo lá com a análise em andamento do game. Inclusive, eu recomendo que vocês acessem lá o Combo Infinito, o YouTube deles, e assistam essa análise. E ele comenta que a experiência dele foi muito satisfatória até o presente momento. Ele teve muitos problemas também. Mas ele até relata que, assim, não foram problemas que estragaram a experiência dele. Mas nós vimos relatos aí na internet, né, Alana? De pessoas falando que os bugs são inúmeros, cara. E que, pra alguns, certas coisas são inaceitáveis. De ter num jogo AAA desse, numa empresa desse tamanho como a CD Projekt. E por conta também dos adiamentos que tiveram, né, mano? O que a gente tem como regra é que, quanto maior e mais ambicioso o projeto, maior é o número de erros que a gente vai encontrar. Então, é natural que Cyberpunk, do tamanho que eles prometeram, viesse cheio de bugs. Os tipos de bug e a quantidade de bug, quer dizer, a quantidade de bug eu não digo, mas os tipos de bug que a gente vai encontrar, isso daí realmente é o que não dá pra prever. Mas que ia vir bugado, a gente imagina que viria mesmo, né? Sim. A Assassin's Creed Unit, por exemplo, lá, foi um projeto bem ambicioso, que foi muito além, né, da proposta anterior, querendo aproveitar aí uma nova geração que tava chegando. E a gente viu aí um monte de problema que apareceu. Sim. Então, é um exemplo do que acontece aí nessa questão de querer aproveitar uma nova geração e criar algo ambicioso. Dá certo que o Cyberpunk foi feito pra geração anterior, mas o nível de ambição não foi pequeno mesmo assim. O que eu penso assim, até que ponto dá pra levar em consideração os bugs na hora de fazer análise, né? Dependendo do tipo de bug, realmente, algumas coisas você é obrigado a apontar. Mas, dependendo do quão grande o projeto é, dá pra relevar. Um ponto que eu queria comentar aqui é que a IGN, por exemplo, ela usou o termo staggering, né? Tipo, ela falou que é atordoante o nível de flexibilidade e liberdade que você tem no jogo. Isso, por si só, é um ponto muito importante, sabe? E aí, a questão é, será que os bugs são preocupantes assim pra você desconsiderar completamente isso que o jogo te oferece por conta de um bug? O negócio é assim também, cara. A grande maioria dessas análises aqui, eu pelo menos até agora não vi nenhuma, foram feitas utilizando o PC, entendeu? Eu não vi ninguém aqui até agora comentando que jogou no console, dessas análises aqui que a gente tá mostrando pra vocês. Então, assim, eles estão pegando como base uma plataforma só e já foi revelado aí já em notícias que ele vai ter um patch day one por volta de 40 gigas, mano. Então, assim, é pra arrumar muita coisa que o jogo deve ter de problema ali. Pelo que o pessoal comentou, até na análise lá do combo, né, o Aleptechus fala, ele já teve até um patch durante esse período de análise que os sites tiveram aí, né, do game, ele já teve um patch ali pra poder arrumar alguns problemas, aí foram ajustadas algumas coisas, mas ainda tem muito pra ser ajustado, entendeu? No vídeo do combo, inclusive, obviamente eu não vou contar tudo aqui pra não estragar a experiência de vocês assistirem o vídeo lá e ver as opiniões do Aleptechus que tá jogando. Ele comenta sobre alguns bugs que ele encontra de, tipo, arma flutuando, personagem travado em de carro, essas coisas assim. Tirando de lado agora essa parte dos bugs, por exemplo, os elogios que a galera tem, assim, feito sobre esse game, até o Lucky Salamander, cara, que é um youtuber do Brasil aqui, ele chegou a comentar em um tweet que o hype é real, mano, que o jogo realmente é muito bom. E eu acho que depende muito também da experiência de cada um. Alguns podem ter uns bugs muito mais cabulosos, enquanto outros podem não ter uns bugs que estraguem, assim, a experiência, como foi o caso do Aleptechus. Depende muito da experiência de cada um do jogador e depende muito também do quanto o jogador é crítico nesse sentido. Mas no frigir dos ovos, assim, cara, os sites têm elogiado bastante o jogo por conta do seu nível de imersão, a questão das escolhas, a cidade é muito viva, tem diversas coisas ali pra você poder fazer, várias conversas paralelas acontecendo ali com assuntos, digamos, bem inusitados ou, digamos, mais pesadinhos, assim, o pessoal comenta, o negócio não tem pudor não, rapaz, parece que o negócio vai longe. Não é à toa que eles colocaram um filtro aí das paradas aí, sabe, pro YouTube, Twitch, não reclamar. Então, assim, eu ainda tô muito hypado pra esse jogo, quero muito ter a minha própria experiência, pra poder dar a minha opinião aí, mas até o momento, cara, ele é um sucesso de críticas, sim. A gente tem as críticas aqui no Metacritic apenas de sites especializados. Vamos ver, quando o jogo for lançado, como é que vai ser as críticas dos usuários, no caso, dos consumidores. Porque aí, sim, essa nota aqui pode mudar drasticamente. É, a gente tem aí 41 notas positivas, duas notas medianas. Então, não tem nenhuma nota reprovando o jogo. As notas medianas provavelmente têm a ver aí com as questões técnicas que os caras devem ter considerado. A gente sabe que tem gente que leva muito à risca algumas questões técnicas aí e desconsidera o tamanho do projeto, né? Fazer a proposta de uma cidade viva dar certo é algo muito ambicioso. Os caras devem ter trabalhado muito ali e é normal que saia um bug ou outro, sabe? O que nos resta agora, mano, é continuar vendo as críticas aí, porque devem surgir mais de sites especializados e também esperar o lançamento, para daí nós podermos jogar e dar as nossas impressões a respeito disso. A gente deve fazer uma coberturazinha do Cyberpunk aqui no canal, na nossa Twitch e tudo mais. Então, fiquem ligados aí. E agora eu quero saber de você aí, aquele espectador que está assistindo agora, o que vocês pensam agora com base nesses reviews que saíram aqui, falando bastante de bugs e glitches que tem, além dessa parte também do jogo ser bastante divertido, a história ser muito envolvente. Muitas pessoas comentaram isso também. E também eu queria reforçar para vocês assistirem a análise lá do Combo Infinito, onde o Aleptekos, né, que está jogando o game, fala um pouco mais da sua experiência também. Ficou bem bacana aí. Recomendo que vocês prestigiem lá. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois, uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E pôs! E aí E aí E aí E aí E aí